Hi there English students! Bem-vindos ao canal Melhor o Seu Inglês. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje vamos treinar o uso da palavra knowledge. Let's get started! Knowledge significa conhecimento. Repita as frases em inglês. Conhecimento é poder. Knowledge is power. Meu conhecimento de alemão é pobre. My knowledge of German is poor. Ele tem algum conhecimento de edição. He has some knowledge of editing. Ela adquiriu um conhecimento de francês. She acquired a knowledge of French. Ela tem experiência e conhecimento. She has both experience and knowledge. Tom precisa ganhar mais conhecimento. Tom needs to gain more knowledge. Ela tem um bom conhecimento do francês. She has a good knowledge of French. Meu tio tem um bom conhecimento do francês. Adquiri um conhecimento suficiente de francês. I have acquired a sufficient knowledge of French. Ele se dedicou à busca de conhecimento. He has devoted himself to the pursuit of knowledge. Cool! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar um like no vídeo, seguir o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day and I'll see you next time. I'll see you next time. I'll see you next time. Obrigado.